A tecnologia tem revolucionado o mundo sob diferentes formas. Sabias que todos nós podíamos desenvolver aplicações ou, por exemplo, programar um robô ou criar um site? Mas para isso temos de aprender a programar. E a base da programação são os algoritmos, que no fundo fazem parte do nosso dia-a-dia. Alguma vez fizeste um bolo? Um exemplo simples de algoritmo é uma receita. E sabes porquê? Porque um algoritmo é uma sequência lógica de instruções para realizar uma tarefa ou resolver um problema. E na tecnologia digital eles são executados por computadores. Através da programação criamos uma série de instruções. E no mundo digital o computador executa-as fazendo exatamente o que nós queremos. A programação desenvolve algoritmos. E olha que não são seres do outro mundo! Procura o Agda Living Lab e os clubes da tua escola. A Estegue e a Câmara Municipal de Agda dão-te a possibilidade de conhecer mais. A ideia é tornar a criatividade digital e a programação acessíveis a todos. de uma forma divertida e motivadora. Informa-te junto da tua escola. E fica atento porque a Call Week está a chegar. É já no próximo dia 12 de dezembro.